Olá pessoal, hoje eu estou passando aqui com um vídeo um pouquinho diferente, na verdade uma espécie de depoimento, um misto de agradecimento e reconhecimento. Para quem nos acompanha aqui pelas redes sociais sabe que nós estávamos envolvidos em um treinamento de turbinas a vapor, em um grande cliente, uma grande empresa nacional de destaque e atuação global no setor de papel e celulose, e eu estou me referindo à empresa Eldorado Brasil. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho desse case, do escopo desse projeto e mais alguns detalhes. Bom, para começar esse treinamento aí demorou um pouquinho para sair do papel, já vista que nós estávamos negociando isso aí a quatro mãos conjuntamente com o cliente já há algum tempo, e devido a algumas dificuldades de mobilização do pessoal do cliente, a implantação foi se alongando aí. Contudo, sobre uma boa programação da Eldorado, nós conseguimos finalmente viabilizar isso aí conjuntamente. O escopo em si sofreu algumas alterações, o treinamento nasceu para ser totalmente presencial em company, portanto, viajaríamos até a planta do cliente na cidade de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul. No entanto, devido a algumas dificuldades do cliente em conseguir mobilizar todo o seu pessoal, haja vista que o cliente mobilizou para esse treinamento não só o pessoal relacionado diretamente com os turbogeradores, mas também o pessoal de caldeira e de utilidades. Nesse sentido, nós recebemos então a demanda e o desafio por parte da Eldorado de executar esse treinamento no formato 100% remoto, ou seja, ao vivo, à distância. Dessa vez, foram turmas mais reduzidas, permitindo dedicar mais atenção para cada participante, que no total foram aproximadamente 20 turmas, e que demandou aproximadamente 2 meses de execução. Ao todo, o treinamento envolveu aproximadamente 40 participantes, e foi executado em dois formatos, o formato remoto e o formato digital gravado. O pessoal mais relacionado com os TGs, propriamente dito, passou a ter acesso aos dois formatos, o remoto, ao vivo e o gravado, que nós já temos disponível, prontinho, com aulas gravadas, com mais de 25 horas, falando agora em fevereiro de 2024, e que recebe novas atualizações, passando por todos os tópicos, características de projeto, funcionamento, operação, manutenção, segurança e muito mais. No formato presencial, nós recebemos do cliente algumas documentações dos seus TGs e do processo, para que pudéssemos customizar o material e os assuntos de acordo com a realidade e o cotidiano de aplicação dos usuários na planta. Então, literalmente, nós corremos junto com o pessoal alguns diagramas, fluxogramas, e ajudamos o pessoal a decifrar, a entender alguns aspectos relacionados com as suas turbinas. No formato remoto, a carga horária foi de 16 horas, portanto, 2 dias por turma, enquanto que o digital gravado, como eu já disse, são mais de 25 horas disponíveis. Obviamente, o treinamento acompanha toda a certificação pertinente em ambos os módulos. No formato digital, também, além do conteúdo que nós temos pronto, disponível já imediatamente para a contratação, esse projeto também foi disponibilizado dentro do módulo da Eldorado, ou seja, para os seus atuais, novos colaboradores, no caso de novas integrações do pessoal na equipe, um material também customizado. Então, além de conhecimentos, de conceitos gerais, sistemas genéricos do nosso treinamento gravado, o cliente tem acesso também a todo esse material dele próprio, customizado, direcionado das suas turbinas para o seu pessoal atual e novas contratações. Inclusive, esse formato digital gravado é entregue por meio da nossa própria plataforma digital, então o sistema apresenta área de login exclusiva, todas as aulas, sistemas de avaliação, métricas gerenciais exclusivas para os gestores de área, com indicadores como o número de horas assistidas, a taxa de retenção de conhecimento, o histórico de aula, a frequência, e assim poder comparar com os demais membros da equipe e o desenvolvimento. Então, hoje gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a toda a equipe Eldorado, que participou de forma direta e indireta desse projeto, os gestores também diretos e indiretos que permitiram a viabilização desse treinamento e, de certa forma, deixar aqui também o nosso reconhecimento no esforço dedicado pela Eldorado, pelos cuidados e a atenção na execução, nos investimentos realizados em recursos humanos, no conhecimento e capacitação dos seus colaboradores. Não menos importante, também gostaríamos de agradecer a toda a equipe do BIVAP para fazer frente à demanda desse e de outros projetos que caminham paralelamente. Nós realizamos esse treinamento em três engenheiros especialistas em turbinas a vapor. Bom, é isso, pessoal. Então, se a sua empresa também tem uma necessidade de melhorar a compreensão da equipe sobre o funcionamento, operação, controle e segurança de turbinas a vapor, ou tem uma necessidade regulatória, como no caso da certificação de operador ONS, nós podemos ajudar. Entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links. Agenda aí uma amostra, né? A gente faz uma demonstração para vocês. Obrigado pela atenção, pela participação e até o próximo vídeo. Fui!